Música O curso de administração do Monjolo possui a certificação de qualidade da FGV e um dos alunos que se formou no curso ficou entre os 5 melhores alunos do país. A premiação foi realizada na última sexta-feira. Este aqui é o Leonardo. No final do ano passado, ele se formou em administração FGV na UDC Monjolo. Durante os anos do curso, ele sempre tentou se esforçar ao máximo para conseguir ser um dos melhores da turma. Foi algo que aconteceu na minha vida mesmo e foi uma necessidade. Então eu queria estar preparado para o mercado de trabalho e foi assim que eu ingressei na faculdade. Querendo aproveitar uma oportunidade, porque eu tive que trabalhar desde cedo mesmo e quando surgiu a oportunidade eu ingressei. Então a minha ideia era estar entre os melhores para o mercado de trabalho, estar preparado. Tanto esforço resultou em uma consequência que Leonardo não esperava. Através de um telefonema, ele soube que estava entre os 5 melhores alunos de administração FGV em todo o Brasil. Eu recebi uma ligação em casa, me avisando que eu estava entre os primeiros do ranking e fiquei bem surpreso, porque nem sabia, nem imaginava que existia algo assim. Então foi bem interessante, achei bem legal mesmo. O programa de certificação de qualidade tem um processo acadêmico de avaliação do próprio aluno através de provas. Então a gente tem as disciplinas do programa, dos cursos, elas são avaliadas. Um dos instrumentos de avaliação é uma prova que a FGV faz lá no Rio de Janeiro. Então essas provas, elas têm um paralelismo no Brasil inteiro que é fantástico, porque a mesma prova que é respondida em Foz do Iguaçu, é respondida em Santos, é respondida em São Luís, enfim, no Brasil inteiro. Então a gente está usando como métrica exatamente o resultado nessas provas. Para os professores que acompanharam todo o caminho do Leonardo, o sentimento também era de felicidade. É extremamente gratificante a gente conseguir isso, né? O Leonardo, ele foi escolhido como um dos melhores e isso nos dá a sensação de que foi um trabalho realmente bem feito, de que está surtindo efeito todo o trabalho que a gente está tendo com esses acadêmicos, para que eles realmente sejam diferenciais no mercado de trabalho, não seja só mais um administrador. É um administrador que tem a chancela da FGV. Os prêmios recebidos foram essa placa de honra e também uma bolsa de estudos online para continuar se especializando. Mas para o Leonardo, além dos prêmios materiais, o mais importante foi o orgulho e o exemplo que deixou para a família. Agora ele vai aproveitar tudo isso para crescer ainda mais. Eu quero trabalhar no ramo da administração mesmo, quero ter o meu próprio negócio e eu estou trabalhando para isso no momento, né? Eu tenho vários planos, eu tenho minha esposa que está me ajudando muito, que eu agradeço muito a ela mesmo. E ela que me incentivou desde o começo, sempre esteve do meu lado e fez com que eu continuasse, né? Mesmo quando eu tive todos os problemas financeiros para terminar a faculdade, ela esteve do meu lado. E agora ela está também me ajudando e está me ajudando e me incentivando a continuar com o meu objetivo, que é ter o meu próprio negócio. Terá início no dia 1º de novembro o período de defeso, também conhecido como piracema, que garante a desova e a reprodução dos peixes. Conforme determinação do IBAMA, este período prevê a restrição da pesca profissional ou amadora em todos os rios e lagos do Paraná. Para garantir que a normativa seja respeitada, a Polícia Ambiental irá reforçar a fiscalização nos rios Iguaçu e Paraná. Visto que a proteção da época de reprodução dos peixes poderá garantir o sustento de famílias e atividades econômicas que dependem diretamente da pesca até a próxima temporada. O período da piracema terá duração até o dia 28 de fevereiro de 2017. Veja agora como fica a previsão do tempo para este fim de semana. A terça-feira será de sol entre muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva durante a tarde, mínima de 24 e máxima de 32 graus. A quarta-feira é de tempo nublado com pancadas de chuva de manhã que se estendem até a noite, mínima de 22 e máxima de 26 graus. A quinta-feira é de sol com muitas nuvens, o céu fica nublado e chove durante a tarde, mínima de 18 e máxima de 25 graus. No próximo bloco, bomba caseira assusta moradores de Foz. E aí E aí E aí E aí Amém.